Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo para vocês aqui mais questões aí da prova do ETE integrado 2023. Pessoal, questão filé aí que está repetindo bastante, que envolve porcentagem. Fica ligado nessa resolução, se cair para você, vocês terão uma ideia de como resolver, tá bom? Aqui no meu canal vocês procuram aqui, tem tudo o que você precisa. Questões de português, questões de matemática, informativos, tudo, 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 tudo que precisa. Então, vamos lá para a questão. Bom, sabendo que homens normalmente consomem mais alimentos e bebidas que as mulheres, a comissão de formatura dos alunos concluintes de uma escola técnica estadual, deseja saber a porcentagem de rapazes que estarão na festa. Nesta escola, a razão entre o número de moças e rapazes, moças e rapazes, é de 13 para 12. Qual a porcentagem dos rapazes? Ele quer saber a porcentagem dos rapazes. Eu não sei qual é. Então, é questão bem tranquila essa questão aqui. Em primeiro lugar, a soma das mulheres com os homens dá 25. Então, o total de 25. E ao total, 25 equivale a 100%. Eu quero saber os homens, os rapazes, quem são os rapazes? São 12. Então, posso colocar aqui, 12 vai ser igual a quem? X. Eu não quero a porcentagem? Toda questão de porcentagem é direto, tá? Então, aqui, 25 vezes X, 25X e 12 vezes 100. Eu não vou multiplicar, tá? Como você já sabe que eu não faço. X é igual a 12 vezes 100, dividido por 25. X é igual a quem? 12, eu vou deixar ele aqui e vou simplificar aqui. 100 dividido por 25 dá 4. E X vai ser igual a quanto? 12 vezes 4 vai ser igual a exatamente 48%. E a minha resposta é nada mais que uma letra B. Beleza? Beleza, curtiu essa questão? Deixa o like. Se você não for inscrito, se inscreve no canal e possa informar de minhas vidas como esse. Espero ter ajudado vocês com mais uma questão. E maratona o canal que vai dar tudo certo aí pra vocês. Boa prova a todos.